Quinta-feira, semana, Francisco Guterres Luolo foi posse para Alfonso Lopes, e se nomeou José Luolo Rássico, baseado no decreto da Presidência da República, número Ruanulo Resingida para Ruanulo Resingida, loron Ruanulo Resingualu, fulano abril, tina, né, o diazionera Alfonso Lopes, o senhor é cargo, Hanesan, adjunto, Procurador-Geral da República, saifal e Procurador-Geral, batina de Ruanulo Resingida, totina de Ruanulo Resingida, chefe estado nomeou Alfonso Rafoenrona, governo, tuir artigo, Ruanulo Resingida, alinha capa, rússia artigo, atusida, tolnulo, resintolo, número tolo, Constituição República, nebeconjuga, iha artigo, sanulo, resingida, número, ida, no número 2, rússia lei, número, sanulo, resingida, barari, Ruanulo Lima, loron sanulo, resinen, fulano setembro, decreta estatuto do Ministério Público, nian. Li rússia ne discurso, Procurador-Geral Fon, Alfonso Lopes agradece ba confiança, rússia, chefe estado, non nia se esforço durante ne mandato, onde continua serviço, lor instituição Procuradoria-Geral da República, no Ministério Público, tambe instituição, rússia, hanessan serviço independente, non autónomo. Agradeço a confiança, nebe, e posita mai rau, nebe ausente, honrar o que teves, non hause esforço, a tu cumpre o dia, ao fiar, no davidítimo, onde considera, cata confiança e danese, habete niliu, niliu e anuino, nebe, e a compartilha, mamalo, e a arquitetura constitucional con o Ministério Público, nebe atura e a nha autonomia. Conce a unha república e a nha parte terceira, por organização do poder político, con título con nova tribunal, consagre e o Ministério Público do órgão autónomo e a justiça, nha intervenção relevante de processo. A foi infopósito de Alfonso Lopes, o olho reconhece ponto fraco o Ministério Público nian, tambe durante ne caso barac, mas processo lá o Cleur Liu. Nune, husba Procurador Fung capacitaan, o dia a dia de clitão serviço hiracnebe, durante ne lá onde neic Liu, e a instituição do Ministério Público, no Procuradoria Geral da República. Esta instituição possa exercer as suas funções com maior rigor, eficácia, eficiência, celeridade, qualidade e credibilidade, e deste modo, conquistar cada vez mais a confiança do nosso povo. Para o bom desempenho das suas funções, como magistrado máximo desta instituição, o Estado, o doutor Afonso Lopes, contará com o apoio institucional dos órgãos de soberania, e em particular com a confiança do Presidente da República. Antes ne Alfonso Lopes, nomeia-ho de troca Procurador Sesante. José da Costa Siménez, nebe termina onan ya mandato, e a quarta loronronulú resengualu, fulang abril, tinane. Gasparinha de Souza, Jacinto Fouca, Giemen. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.